Hoje eu vou fazer alface com tomate e pepino O pepino é bom contra artrose pessoal Preste bem atenção, você que tem problemas de artrose como eu tenho nos pés Coma o pepino todos os dias De acordo com os médicos foram feitas pesquisas E algumas pessoas tomaram glutamina, colágeno tipo 2 e outras apenas comeram pepino E os que comeram pepino tiveram um desempenho bem maior com relação a curar a artrose Então agora eu vou fazer para nós uma saladinha maravilhosa para o nosso almoço Vamos lá? Algo de muito interessante com relação ao alface É que algumas verduras e legumes Assim no caso como o alface é uma folha, né? Então ela é rica em colágeno Pode observar, todo mundo que gosta muito de comer alface Tem uma pele bonita O colágeno, ele ajuda você a ter uma pele mais bonita E o tomate? Na Itália é um costume as pessoas comerem muito tomate e molho de tomate É um dos países do mundo onde as pessoas vivem mais É muito interessante observar os benefícios de se comer uma salada Não se esqueça, parece algo simples Mas a sua saúde sempre está em primeiro lugar Vamos ver como está ficando o nosso peixinho Olha, está começando a ficar dourado Vamos deixar por mais algum tempo Veja só, eu tinha colocado 35 minutos Não deu tempo de ficar dourado Nós vamos virar e colocar um pouquinho mais Lembrando que a minha airfryer é da marca Britânia É muito boa essa airfryer Amo! E não importa o que você vai fazer para o almoço Use panelas de inox para evitar metais pesados Eu mesma não como arroz branco Pois eu evito por causa de problemas de doenças autoimunes Mas o meu esposo e meu filho não tem essa obrigação Então eles vão comer o peixinho com o arrozinho branco